Amém! A paz do Senhor, igreja! Amém! Quantos estão prontos pra oferecer o seu melhor ao Rei da Glória essa noite? Sabe, que hoje possa ser um presente para o nosso Rei Que nós possamos juntos essa noite Oferecer o nosso tudo a Ele Sabe, às vezes nós entramos na presença de Deus Meio programados, sabendo como vai ser Ah, a gente vai cantar algumas músicas e depois vai ter a palavra e tudo mais Depois vai embora pra minha casa Mas eu tava ali atrás e agradecendo a Deus pelo friozinho na barriga Só de ter essa expectativa de Uau, como vai ser essa noite? Como o Senhor vai se manifestar? Como Ele vai se mover em nosso meio? Porque assim é a presença de Deus É maravilhosa e a nossa maior riqueza Quantos são gratos por estar aqui essa noite Porque nós estamos aqui Porque Ele nos desejou primeiro Porque Ele nos amou primeiro Nós estamos reunidos porque nós somos os apaixonados pelo Rei Nós estamos aqui reunidos não simplesmente por um congresso, por um evento Mas nós estamos aqui unidos pra juntos Oferecemos o nosso melhor ao Rei Quantos estão prontos pra isso essa noite? Você pode erguer as suas mãos ao Rei essa noite, sabe? Ergue as suas mãos, feche os seus olhos em nome de Jesus Você pode fechar os seus olhos e começar a agradecer ao Rei por estar aqui E clamar pela presença dEle Porque esse é o momento Que juntos nós vamos adorar ao Rei da Glória E que Ele venha e que Ele se alegre em nosso meio Ergue as suas mãos Ergue o seu coração a Ele essa noite Feche os seus olhos Comece a se desprender de tudo aqui essa noite Coloque o seu coração no coração de Deus essa noite Nós chamamos os teus Oh Deus, nós te desejamos Oh Deus, nós te queremos tanto Eu vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que Tu és totalmente amável Totalmente amável Se tu és tão maravilhoso Você do meu amor Pegue o seu corpo Pegue a sua voz Nesta noite diga Eu vim para adorar-te Oh eu vim Eu vim para te dizer que inas 3 de Deus É meu Deus Tu és totalmente amável Tô totalmente de amor Tão a minha brilhação Para me ouvir Eu vim para adorar a Ti Vim para mostrar-me Eu vim para dizer-me Tu és o meu Deus Tu és o meu Deus Tô totalmente de amor Tão maravilhoso Tão maravilhoso Vem ouvir Eu vim para adorar a Ti Vim para Eu vim Eu vim Eu vim para adorar a Ti 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 Tu és santo Sim, Tu és Meu Senhor Deus Sim, Tu és Tu és digno de louvor Regra as Suas mãos Regra as Suas mãos Regra as Suas mãos Conta da Sua voz Se diga Tu és santo Deus Eu vim para adorar a Ti Tu és santo Deus É o Senhor Deus Poderoso Poderoso Sim, Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és Tu és E não há tanto como tudo Eu vim para adorar a Ti 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 Não há nada igual, não há nada melhor A que se compara a esperança viva Em Tua presença Eu provei e vi E a vergonha desfaz Em Tua presença Santo Espírito És bem-vindo Vem ir no lugar em cheio É o Deus Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara a esperança viva Em Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Aqui em Tua presença Por isso nós clavamos Rega Suas mãos Rega Suas mãos Rega Sua porta E nessa noite clame, clame, digam Eu sou Tua presença Vem, 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 vem Vem, vem, vem No lugar em cheio Este lugar Este lugar Este lugar É o desejo No meu coração No meu coração No meu coração É o desejo É o desejo Senhor 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 Nós te convidamos, vem Nós te convidamos, vem Nós te desejamos tanto Nós te queremos tanto Deus E tudo o que nós desejamos é Tua glória E tudo o que nós queremos é Tua glória Mais, 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 mais de Ti sobre nós Glória Lógico Pai 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 Vem, Jesus Vem, 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 Jesus Aqueles que desejam, clamem, diga Vem, 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 Jesus Você pode reer as suas mãos nesta noite e dizer Vem, 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 Jesus Tu és o rei deste lugar Tu és o rei deste lugar E nós te entronizamos E nós te entronizamos Rei da glória Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até transbordar Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me, vem Vem, enche-me Vem, enche-me Eu te quero Tu és o pão do céu Diga O Deus Emmanuel Enche-me 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 Eu quero ser Senhor Eu quero ser Senhor Eu quero ser Senhor Eu quero ser Deus Quantos querem mais de Deus essa noite? Nessa noite Você pode escolher Cantar algumas músicas Nessa noite Você pode escolher Ficar na sua zona de conforto Mas nessa noite Você também pode escolher Sentir Deus como nunca antes Nessa noite Você pode escolher Ir além Nessa noite Você pode escolher Ir além de músicas Além de melodias E tocar o coração do rei Porque deixa eu te dizer uma coisa Nós somos livres Pelo sangue de Jesus E importa que Ele cresça O que realmente importa essa noite É a alegria de Deus O que realmente importa essa noite É encher este lugar de adoração Ao rei da glória Por isso a minha pergunta É o seguinte Onde estão os desesperados Onde estão os desesperados Eu sou livre? Pega a sua voz e diga Eu sou Eu sou Eu sou livre Eu sou livre Amém Aleluia Aleluia A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Ele vencerá Ele vencerá Ele vencerá Rega sua voz a Ele Resucitou Resucitou A terra estremeceu O sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Amor de onde estás O meu rei ressuscitou Ele venceu Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu O sepulcro O sepulcro Ele venceu Amém. Maravilhoso, maravilhoso, quem é como tu, quem é como tu, quem é tão grande, quem é tão lindo, quem é mais forte, não, não, não há ninguém, não há ninguém, não há nada comparado a ti, Deus. Que entre o rei da glória, que entre o rei da glória. Nós te buscamos, Deus, nós te buscamos, desesperadamente eu te quero. Eu te busco, eu te busco porque eu te quero mais, porque eu quero mais de ti, porque eu nunca vou me saciar. Você pode erguer as suas mãos a ele essa noite, ergue as suas mãos ao rei e exale a adoração, exale a adoração, enche este lugar de adoração, enche este lugar de adoração ao rei, rei e filhos, ergue a sua voz, ergue a sua voz essa noite, filhos, e enche este lugar de adoração, enche este lugar de adoração ao rei da glória. Quem é como tu? Maravilhoso, maravilhoso, seja salvado, nós te exaltamos neste lugar, nós te entronizamos neste lugar, nós entronizamos o teu santo nome. Vem nos incendiar esta noite, Deus, nós te queremos, nós te queremos, Deus. Nós estamos aqui nos sedentos de ti, vem a Deus, vem a Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui nos sedentos de ti, vem a Deus, vem a Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aquele que nunca me deixou. Aquele que nunca me deixou, aquele que nunca me abandonou. Aquele que nunca me abandonou. Aquele que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que é o único, aquele que o seu nome está acima de todo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Deus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. E então vem me incendiar Meu coração Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Serra bonita Feche os seus olhos em nome de Jesus Aleluia, Deus Feche os seus olhos e comece a caminhar pra mais perto do Pai essa noite Feche os seus olhos e diga Deus, eu quero te sentir essa noite Feche os seus olhos e diga Deus, eu quero te sentir essa noite Feche os seus olhos e diga Deus, eu quero te sentir essa noite Vem nesse lugar Vem nesse lugar E este lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar E enche a minha vida Vem nesse lugar Vem em que a sua voz enclave e peça Vem nesse lugar Vem nesse lugar O universo se desfaz Vem nesse lugar 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 Vem nessa noite Vem Solar E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Sim, eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Mas quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar Pois quando o grande dia chegar Eu cantarei Deixa eu dizer uma coisa É tão Precioso nós estarmos aqui essa noite A minha oração é que O fogo do Espírito Santo de Deus Possa arder em nós De uma maneira tão grande Tão grande Tão grande Que você possa incendiar por onde você passar Nós somos essa geração Ei Nós somos essa geração De apaixonados por Deus Nós somos essa geração De apaixonados e sedentos Pela presença de Deus Nós somos essa geração Nós somos essa geração E por isso E por isso nós entregamos tudo a Ele Será que nós somos essa geração E por isso nós somos essa geração Então nada se torna uma obrigação Nada se torna peso Tudo se torna a maior alegria A maior honra da sua vida Porque você encontrou o seu lugar Você encontrou a sua habitação em Deus A quem você pertence Será que nessa noite você pode dizer Deus, eu sou teu Tu és o meu dono Tu és o dono dos meus sonhos Tu és o dono de cada detalhe meu Sabe, o Pai está neste lugar Você pode fechar os seus olhos No seu lugar essa noite Feche os seus olhos Feche os seus olhos Ele está aqui Então não perca essa oportunidade De dizer Silêncio a Ele essa noite Ei, não tenha vergonha Ei, não tenha medo Jesus tem um plano pra sua vida Ei, Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é exatamente tudo O que você precisa Ele é exatamente tudo O que você precisa Então nessa noite Silêncio a Ele Não tenha medo Não tenha medo Ei Silêncio a Ele Filho, silêncio a Ele Essa noite você pode dizer Deus, eu sou teu Tu és o meu dono Tu és o dono dos meus sonhos Tu és o dono de cada detalhe meu Sabe, o Pai está neste lugar Você pode fechar os seus olhos No seu lugar essa noite Feche os seus olhos Feche os seus olhos Ele está aqui Então não Não perca essa oportunidade De dizer Silêncio a Ele Essa noite Ei, não tenha vergonha Ei, não tenha medo Jesus tem um plano Para a sua vida Ei Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é exatamente tudo O que você precisa Ele é exatamente tudo O que você precisa Então nessa noite Silêncio a Ele Não tenha medo Não tenha medo Ei Silêncio a Ele Filho Silêncio a Ele Silêncio a Ele Essa noite Feche os seus olhos Oh, aleluia Oh, abba Oh, gelaba Solaba 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 Aqui eu estou Abba 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 Eu me lanço Abba Abba Eu clamo Abba Eu clamo Abba O teu nome Abba 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 Eu me lanço Abba Eu me entrego Abba Hoje Eu sei que podes me ouvir Eu sei que podes me ouvir E eu chego Eu sei que podes me ouvir Amém. Amém. Seja cheio, seja cheio, receba mais, receba mais. Amém. 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 com o pai, deixa eu dizer, tudo passa, mas o amor de Deus jamais passará, você entende que o seu relacionamento com o pai é eterno, então busque, a minha palavra para você hoje é busque, busque com toda força, busque o reino de Deus e a sua justiça, busque o reino de Deus e a sua justiça, quantos querem estar mais próximos do pai, você pode abrir os seus braços a ele essa noite, talvez você nunca chamou o Deus de pai, então hoje vai ser o primeiro dia, talvez você nunca sorriu para ele, então hoje vai ser o primeiro dia, porque ele não é um Deus bravo, zangado, não, ele é um Deus que sorri para você essa noite, então abra os seus braços, filhos e fale com o pai, feche os seus olhos e fale com ele, você pode declarar todo o seu amor a ele essa noite, declare todo o seu amor, diga pai eu te amo, pai eu quero estar mais próximo, pai eu quero te conhecer, pai eu quero ter espíritos contigo, pai eu quero habitar no teu esconderijo, pai eu quero habitar nesse lugar secreto que o senhor preparou para mim, ah pai eu quero viver os seus sonhos, pai quais são os seus planos para mim, pai o que está no seu coração, pai o que está no seu coração, derrama sobre mim essa noite, pai derrama sobre mim os teus sonhos, pai derrama sobre mim a sua vontade, vem a mim e estabeleça o teu reino em mim, estabeleça o teu reino em em mim e seja feita a tua vontade, o teu querer o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu eu sou teu todo o que sou está em tuas mãos de amor e eu abro os seus braços abro os seus braços, abro os seus braços a ele eis-me aqui com os braços venha a menos e a dor redentor tu és eterno Deus eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui com os braços bem abertos pecador tu és eterno eterno o teu nome bendirei e bem alto que eu sou teu diga tudo diga tudo se alegra essa noite diga a ele tudo o que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu eu sou teu eu sou teu o teu nome bendirei e bem alto clamarei tudo o que sou tudo o que sou está em tua e eu sou teu eis-me aqui com os braços bem abertos criador tu és eterno Deus oh eis-me aqui Deus eis-me aqui com os braços sim tu és quantos podem aplaudir a presença dele oh oh aleluia 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 quantos quantos amam a presença de Deus sabe deixa eu plantar uma semente no seu coração essa noite eu não sou perfeita eu não tenho uma vida perfeita mas eu aprendi que cada dia na presença de Deus é um presente então que todos os dias quando você levantar que você possa estar apaixonado por ele e desejar ele e desejar ele e desejar ele de todo o seu coração que essa cidade possa ser transformada através da sua vida que o seu trabalho possa ser transformado através da sua vida que a sua escola possa ser transformada porque através de você fluirá rios de águas vivas onde estão os representantes do reino de Deus ega suas mãos a ele pai nós queremos te agradecer pela sua presença nós queremos te agradecer dizer o quanto o Senhor é bom dizer que o Senhor é tudo dizer que tu és a razão da nossa vida, Deus e que nós queremos te amar mais nós queremos te conhecer mais nós te amamos nós temos fome e sede de ti, Deus nós te queremos e que esse nosso amor que essa nossa paixão por ti, Deus que possa incendiar pessoas em nossa volta, Deus nós só queremos te agradecer por estar aqui pela honra de poder entrar em sua presença e te adorar, Deus não há nada melhor, não há nada maior que isso nós te amamos e que o seu nome seja exaltado hoje e para todos sempre amém e os apaixonados aplaudam o rei oh aleluia quantas estão prontas para dançar para o rei essa noite? ao despertar eu cantarei teu nome e eu proclamarei do ritmo do teu coração levarei a salvação teu fogo em meu olhar brilhando está a chama não se apagará nas ruas do amor refletirá tua glória esclarecerá tu jamais me deixarás em minha vida está este amor em meu ser pra sempre brilhará ei se prepara pra tirar o pé do chão essa noite aleluia tu me fizerem tu me fizerem tu me fizerem meu coração pra sempre tu me fizerem Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não Se apagará Nas ruas do amor Refletirá Tua glória Pois tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Tu vives em mim Vives em mim Meu coração já tem Tu vives em mim Meu coração Para sempre Para sempre Para sempre Tem o amor Para sempre Para sempre Para sempre Tenho amor Para sempre Para sempre Para sempre Tenho amor Para sempre Se prepara pra gerar o pão do chão Pois tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Dizem em mim Eu sou E as mãos lá em cima dele Aplauda o rei Que Deus abençoe vocês Aplauda ele Que Deus abençoe vocês